Como minerar para achar produtos vencedores parte 2 No vídeo de hoje vou apresentar a você como identificar dropshippers que estão anunciando produtos que estão vendendo bem Olá, meu nome é Márcio Venceslau, sou fundador da ICV Negócio Mundial Um treinamento que te ensina a vender em mais de 10 países e lucrar em várias moedas Vamos lá? Bom, estamos aqui no site da Amazon No caso aqui, nós vamos procurar o site que ele fornece os 100 produtos mais vendidos por categoria Então vamos aqui Muita coisa aqui eu já adiantei, tá? Para a gente não deixar esse vídeo muito longo, ok? Vamos lá Pronto, então ele inicia aqui o site, né? Amazon Best Sellers Com a parte de e-books Mas a gente clica aqui em Any Departamento E aqui estão as categorias Aqui apresenta as três primeiras de cada uma e vai descendo Então aqui na lateral esquerda, a gente escolhe um nicho, tá? Então eu vou buscar por aqui, Home e Kitchen Que é a qual eu mais me identifico Você vai buscar a que você mais se identifica, ok? Então, deixa eu dar uma olhada aqui Eu gosto muito de procurar não por esses que estão no início E sim pelos últimos Lá perto justamente dos 100 mesmo Principalmente porque eu já até adiantei essas informações Ó, isso é um termômetro, um vermelhinho A gente vai buscar ele aqui Aqui Então a gente pega o nome desse produto e agora a gente vai lá no Ebay. Então a gente vai aqui no Ebay e coloca o nome do produto aqui. Ok, então aqui é interessante, eu gosto de escolher os que tem pelo menos 1000 feedbacks. Esse aqui logo de cara já está bacana. Então vamos procurar por esse aqui, esse vendedor. Vamos clicar aqui. Ok. Agora o próximo passo é a gente olhar os itens que esse vendedor colocou a venda. Então vamos clicar aqui no nome dele aqui no Seller Information. Ok. Aí a gente clica aqui em Itens for Sale. Pronto, aí aqui aparece os produtos que ele vende, certo? Então o que a gente tem que fazer agora? É saber se ele está vendendo todos os dias ou está tendo uma frequência boa de vendas. Pelo menos aí nos últimos 15 dias. Então a gente vai aqui na lateral esquerda e vamos clicar aqui em Sold Listings. Ok. Então essas aqui foram as últimas vendas dele. Então tem aqui 30 de Julho, aqui temos Maio. Antigamente isso aqui ficava em ordem, né? Mas não está em ordem. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Está tendo aqui uma sequência boa aqui. Aqui na parte de baixo. O produto é novo, que isso é importante. Está tendo uma sequência boa aqui. Várias vendas. Ok. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos escolher um aqui. Vamos escolher esse daqui. Duas peças de silicone. Esse produto aqui de maquiagem, né? Acredito que seja de maquiagem. É. Facial, aplicador, é isso mesmo. Então vamos lá. Então. Agora a gente pega esse produto e vamos comparar ele. Lá na Amazon. Agora a gente inverte. Agora a gente volta para lá. Então. Aqui ele está vendendo a R$ 9,73. Agora a gente dando um pulinho lá na Amazon. Vamos aqui. Vamos botar ele aqui. Vamos ver. O produto está aqui. Então. Vamos ver bem. É a mesma foto. De todas elas essa é a mesma foto. Então. Olha o preço que ele está pagando. Está pagando R$ 3,98. E vendendo a R$ 9,73. então vamos ver aqui. 9 0,73. MENUS... 3,98, né? Aqui R$3,98 Menos R$3,98 Então a princípio ele tem um lucro de R$5,75 Mas aí tudo bem, tem as taxas do Ebay, do Paypal Então até tem uma calculadora Que mais pra frente eu vou disponibilizar ela Vou fazer um vídeo dela explicando essa calculadora que eu criei E aí eu vou mostrar pra vocês Então eu já tinha adiantado aqui Ele vende a R$9,73 O preço no fornecedor, eu coloquei esse outro de R$4,29 Porque tem esse outro aqui do lado Porque esse que está a R$3,98 é uma promoção Ele pode voltar pra esse preço de R$5,20 Então eu preferi jogar esse de R$4,29 Então olha só Com todas as taxas A R$4,29 Te gera um lucro Se tiver uma taxa de cobrança Quando você compra o produto Se chama Selutex Então vai te gerar um lucro de R$2,78 Convertendo pra real Um dólar de R$3,62 São R$10,00 de lucro Na venda desse único produto Esse único produto Nessa única conta Entre diversas contas E diversos produtos Que você pode ter Certo? Então já viu a grandiosidade Que é esse negócio pela internet Então lá Vamos voltar lá Então essa É uma das formas Que você vai Minerar produto Pra vender Dentro do próprio eBay Certo? E você vai aprender Outras técnicas também Outras Outros canais de venda Outros Que você vai poder Transferir Todos os seus itens Que estão no eBay Pra essa outra Plataforma Com apenas Um clique Ok? Então vamos lá Então essa parte aqui Você já entendeu Como é que funciona Pra você Identificar Um vendedor Dropshipper Certo? E quais são os produtos Que ele está vendendo Então o que você faz? Você escolhe aí Um ensino Até dez produtos Que ele esteja vendendo E você não precisa Colocar O mesmo preço que ele Um exemplo Esse Nove e setenta e três Que ele está vendendo Então Olha Você pode vender Um pouco mais barato Coloca aqui Nove Nove e Trinta Por exemplo Tá aqui O lucro Baixa um pouquinho mais Mas suas vendas Vão aumentar Entendeu? E fica basicamente Na mesma margem Se você não achar Nove e trinta Coloca Nove e quarenta e sete Olha lá Então O aumenta Consideravelmente Ok? Então vamos lá Então Essa é a parte Que você identifica Os produtos De dropshippers Que já estão vendendo E que você pode vender Um pouco mais barato Que eles Beleza? Bom Agora eu quero pedir O seu like Que você se inscreva No canal Clique no sininho Para receber notificações De novos vídeos E deixe também Um comentário Dessa forma Você vai estar ajudando O canal A trazer mais conteúdo Relevante Para você Ok? Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau